Oi, gente. Eu sou o Pepe. E eu sou a mamãe. E hoje, daqui é... Quem esqueceu? Mas eu não. Quem desenhar melhor, come! Você vai participar, Pepe? Depois que nós vamos... O que a minha e a mamãe vão fazer primeiro. É, e o Pepe vai ficar lá sentado no sofá, escondido. Pra não ver o desenho. Pra não ver o desenho. E aí, quando a gente terminar, a gente chama ele. E a gente não vai mostrar de quem é que é esse. Isso. Senão o Pepe vai escolher. Ele vai escolher a pessoa. Pode ir lá. Tchau, Pepe. Tchau. O que será que vai ter comida boa hoje? Será que tem trollagem? A produção falou se tem trollagem? Não. Ai, pelo amor. A caixa, produção. Chegou o nosso primeiro desafio. Não. Deixa lá. E aí. Tá. Ai, que medo. Eu não quero abrir. Eu não vou abrir isso. Eu amo. Eu também. Vamos mostrar pro pessoal o que que é? Salgadinho. Esse é o nosso preferido. Salgadinho. Salgadinho? Salgadinho. Você tá com saudade desse salgadinho? A produção já trouxe um botinho pra gente abrir. É pra abrir ou é pra desenhar comida? É pra desenhar comida, mas a gente vai abrir de inspiração. O cheiro é ruim? É ruim. Ai, meu Deus. Chupa de alegria. Olha que maravilha. Então, deixa eu... Eu vou pegar... Ah, pega esse aqui porque você fica arrependido. Não, deixa aqui. É pra desenhar pote também? A gente pode comer um pra se inspirar? Não. Então, vamos lá. Vamos. Ai, meu Deus. E eu... Deixa eu ver se eu tenho essa cor. Mas ela abre e escreve. Não, não precisa escrever. Faz logo o lápis de cor, eu acho. Eu acho que se pegar o laranja... Essa cor aqui parece bem, né? Essa daqui. Ah, você deve pegar o laranja. É igual. Salve a proteção. Ô, produção, traz aqui uma proteção pra ela não ver o que que eu tô fazendo. Por quê? Deixa eu ver. Ué? Deixa eu ver. Ele tem pintinhas. Marrom assim. Ah, eu vou pegar o marrom assim. E eu acho que tem que ser um vermelho um pouquinho... Tá ruim. Esse vermelho estranho. Tá feio. Já começou feio. Mas é triângulo? Tem que fazer o pote também? Não sei. Eu acho que não, porque... É o salvebinho. É porque a gente não vai comer o pote, né? Então, vamos lá. Vou tirar aqui pro lado. Eu já comecei fazendo ruim. Pra ver a minha obra-prima. Parece um nariz. Vira a folha e faz do outro lado, então. Eu vou dar o melhor de mim, que eu amo esse salgadinho. Eu também. É pra desenhar um só ou vários? Só. Se não precisaria do pote. Nossa. Tá parecendo uma coxinha. Um pique de papagaio. É um pique de papagaio. Ai, meu Deus do céu. Olha o meu, que ruim. Por quê? Tá ruim. Olha aqui, não devia ter feito assim. Ah, mas daí sobe uma polícia. Ah, não. Não vou dar dica, não. Que eu quero vir. Fazer umas bolinhas. O meu pai é... Minha tá torta. Olha. Tá torta. Uns temperinhos aqui. Parece chapéu de bruxa. O que será que é... É verdade. Parece um chapéu. O que será que é essas pintinhas marrom que tem no salgadinho? Vocês já pararam pra observar isso? Olha aqui. Chapéu de bruxa vale. Produção, traz outro papel. Tem outro papel. Aí, produção. Não pode. A produção falou. Vai ter que arrumar esse. Não. Vou fazer aqui. Vai fazer do lado? Faz vários. Tá, então. Quer saber? Eu vou fazer... Nossa, tem que ficar assim. Parece um cachinho. Tá, então eu quero... Será que eu consigo arrumar? Isso, consegue. Aqui é bem a voltinha. Se bem que ele não é todo laranja, né? É, enfim. Será que eu consigo fazer, tipo, alguma coisa de preto pra parecer as bolinhas que ele tem, sabe? Isso aí, eu já fiz. Não, essas bolinhas, não são as bolinhas. Ah, bolha. É verdade, difícil, né? Tinha que ter um desenho 3D. Mas como a gente não é boa nisso, né? Eu vou pintar o fundo do meu e depois eu tentar pintar por cima pra ver se eu consigo chegar na cor certa. Tive uma ideia. Olha, se a gente experimentar um pedacinho pra conseguir desenhar melhor, o que você acha? Não. Não. Não é lenta. Só pode colocar o fundo dele. Ele é amarelo. Eu acho que o fundo dele é amarelo. Não. E depois o pó de uma laranja. Eu vou usar, mas eu vi. Ah, eu não sei. Eu acho que o meu vai ficar o melhor, hein? Ah, eu rio. Eu rio. Então vai lá. Meu Deus, eu tô fazendo aqui, ó. Pensamento positivo, ó. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Porque se eu venho não ficar bom, quem sabe o pensamento ajuda. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu tô fazendo em qualquer lugar a bolinha. Eu também, né? Porque cada um tem uma bolinha no lugar de... Olha isso. Nossa, parece catapora. Catapora de chocolate, é uma fome. Eu já vou pintar aquela laranja. Não fala, corre pra eu, pro PP não escutar. Senão ele vai saber qual é qual. Não acho que o meu tá ficando, hein? Eu vou... É... Não? É, não. Não sei, eu acho que sim. Eu acho que eu vou fazer melhor. Produção, você já quer dizer que ele é melhor? Já sei! Quem errar, vai comer um. Não! Só ganha quem tiver o melhor. Agora eu vou fazer o podinho. Como é que eu vou fazer o podinho? Só ralar o lápis? Não. Mas não dá pra colar, não tem como. Ai, é verdade. Podia ser, né? Cola nesse daqui. Olha, tem como é que parece, irmão. Tá marrom aqui. Não sei por que ele tá com marrom. Quer o meu engraçado? Eu não, vou pegar outra cor. Eu tô usando mesmo. Ah, esse aqui é mais floresta. É verdade, esse aqui. Bem a cor mesmo. Deixa eu ver aqui. Nossa, é um pouquinho também mais escuro. Tá, por enquanto é o meu. Nossa, tá só. Pois é, acho que eu fugi das minhas aulas de arte, hein. Tô péssima em pintar. Mas acho que eu fiz. Imagina eu. Sabe o que o meu tá aparecendo? Agora, uma melancia amarela. Vai com a melancia. É por isso que eu fiz bolinho. Tô só fez banquinhos. O meu tá aparecendo... Ah, eu vejo uma área que eu te espero. Pra eu ter feito, eu vou fazer um pouquinho vermelho também. Vê se ajuda. Minha naranja é um escuro. Vê se dá um real pain. Help me! Era isso que você prezava? Prezava. Meu Deus, eu tô com água na boca. Vou desenhar de boca fechada pra não babar. Eu não. Tô quase gripada. Eu tenho de salgadinho. Porque ele é cheio de vitamina, né? Eu já terminei. Eu não. Eu já tô com ele pronto. Tô com ele. Meu pai, a gente tá quase 2 horas. Olha aqui. É verdade. Vai, termina rapidinho. Tá acabando seu tempo agora. Nem tem tempo. Tem tempo, né, produção? Não. Dois minutos. Se ela não conseguir, eu vou ganhar. Se ela não conseguir, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Mas vai ficar ruim. Vou, vou, vou ganhar. Vou, vou, vou ganhar. Tenha salgadinho. Tá bom, mãe. É isso. Vai que funciona, né? Não. Ninguém tem problema. Eu tenho. Toda mãe tem. Não tem. Ó. Toda filha também tem. Tá, desapareça o meu bolinho. Tá, aí a gente vai colocar aqui na frente. Nossa, minha máquina. Vamos trocar e o Pepe vai dizer qual é, né? Sim. Tá. Eu tô fechando aqui, ó. Pronto aí. Então, vamos lá. Só aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Olha, eu falei o que foi esse. Ó, eu vou mostrar que foi esse. Vamos ver qual é. Eu seguro os dois pro Pepe não saber de quem é, tá? Uhum. Qual é, Pepe, o melhor desenho? Vem aqui, Pepe. Vem aqui pertinho. Vê se você sente a vibração do melhor. Vai, Pepe. Da mãe. Não, não é qual. Você nem sabe qual é o da mãe. Mostra o desenho. Qual é? O da mãe é esse. Esse aqui é o melhor? Uhum. 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 Nossa, meu parece uma melancinha. Como é que a gente percebe isso? Parece uma melancinha. Uhum. 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 Não faço o jeito pra você, Pepe. Por que não tem bola? Ué, eu tenho perigo dessa coisa maravilhosa. Não. Por que você tá rindo? Tô chateada. Você vai me dar isso? Uhum. Melhor só dedico o teu vídeo. Eu amei esse desafio. Tchau, tchau, galerinha. Beijinhos. Agora é a nossa vez, né, Pedro? É. O que será que a gente vai ter que desenhar pra comer? Vamos ver. Vai abrir? Sim. Abre. Você ama caramba e tudo. Mostra pra galera. Mostra pra galera. Cookster de bolinha. Coloca no pratinho. E aí, cara? Eu vou ganhar, porque eu gosto. Eu? Não, porque eu vou ganhar. Eu já vou começar. Sou eu que vou ganhar. Qual por que eu coloco o PC em volta? Ah, não sei. Não, olha que cor que é. 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 Aqui não tem marrom, cara? Ah, tem marrom. Deixa eu ver, eu quero esse. Marrom. Esse pra fazer as bolinhas. Esse também. Azul. Eu vou pegar a coisa do ar. Aí, por isso, eu vou pegar a mão de bolinha. Vou fazer o meu desenho. Você vai se não? Hã? Velho. Azul. É verde. Tá me encerrado, minha menina? Já comecei, cara. A gente já está atrasado. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou pegar a boca na minha boca, já. Eu, eu. Tô sentindo gosto. O Pedro babando do meu lado. Vem, Pedro. Vai babando um barinho, tá? Tá bom, Pedro? Não, não, não. Um barinho, cara. Eu quero ganhar, né? Eu quero ganhar, né? Eu quero ganhar, né? Eu quero ganhar, né? Tá fazendo ali, ó. Ó, tem amarelo, laranja. Agora eu vou fazer o verde. Não peguei a laranja. O verde. Aqui não tem a laranja. Aqui não tem a laranja. Aqui. Aqui não tem a laranja, hein? Não vai ganhar nenhuma, né? É, eu vou pegar o quê? Você não é pai pra ganhar talento. Aqui, ganhar sou eu? Você não consegue, né? Vem, Pedro. Sim, você. Eu quero que ganhava. Faz alguma alça dina. Um verde. Não, não. Você nunca ganhou? Não, não. Eu não gosto de ganhar muito, não. Ó, só a linha toda. Eu já não trabalho, não trabalho. Aqui agora não faz mais. Ó, eu já vou começar a pintar, ó. Já fiz as bolinhas. Agora eu vou começar a pintar dentro, ó. Mas eu tô melhor. Hoje eu tô pintando tudo. Tô me deixar bem marronzinho, hein? Sim. Tu vê que não vem marronzinho, né? Cara, tu não vai fazer as bolinhas? Calma, que depende. Depois não vai aparecer. Eu tô te falando. Não, porque eu tô te fazendo. Ah, eu tô bem mais. Tá, 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 tá. Mas deixa eu acabar a bolinha. Faz a bolinha nas partes brancas que você tem. Agora, hein? Ah, é verdade. Isso. Aí pinta e depois você faz o chocolatinho em volta. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Eu tô já acabando. Tô acabando. Terminei, carinha, ó. Não, não pinta o marrom, não. Não pinta o marrom. Não, mas bem. Tá bom, pinta mais marrom. Ai, agora é um pouquinho difícil. Tô, tchau. 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 ai ai cara sinto muito mas hoje você não vai comer desculpas vai ficar ali o que você gosta de comer ainda bem quem vai ganhar sou eu Não comeu? Não comeu? Tá com fome ainda? Olha eu também Dois minutos Quer me ajudar? Quero Não pode dar ajuda Não pode Não quer? Não Não Ele falou Ele falou Ele quer trocar mas é o que? Ele vai roubar Tá certo ele não pode né Pedro? Não pode Ele já tá fazendo Não pode Não pode Não pode Ó, fiz bolinha agora, pra você. Mas tá, não tô fazendo... Não precisa ser muito grande, cara, tem que ter feito pequeno. O tamanho do que tem que fazer assim, ó. Ó, esse do que é o tamanho do meu. Tá bom, então? Mas eu quis fazer pequeno, dá muito pra voz fazer grandão assim, cara. Ai, né, quem... Quem faz maior? Quem fez maior foi eu. Pai perdeu. Perdeu, 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 perdeu. Eu vou ganhar, o cu que deu, o cu que deu, Pedro perdeu. Falta muito tempo ainda? Não! Falta quanto? Tá acabando. Já deu tempo. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou! E agora quem vai ganhar? Aninha! Vem! Tô aqui! Pega os... Ó, esses são os nossos desenhos. Só mostrou um. Qual você gostou mais? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Eu sei! Os dois! Não, um só. Eu não sei. Escolhe, qual você acha? Meu Deus, que demora! Não, gente, o que eu quero... É com Deus, safadão. Esse aqui? É, é, é! Boa, gente. É, 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 é! É, 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 é! Ué, mas aquele ali nem terminou, por que você escolheu ele? Porque ele mais, tá mais marrom e as bolinhas são mais perfeitas. Hum! Safadão! Safadão! Dá um pedacinho, não? Ê! Não dá! Não pode! Nem é um pedacinho, não! Tchau, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!